Um levantamento inédito apontou a doença com maior probabilidade genética de acontecer entre os brasileiros, a obesidade. Foram mais de 200 mil amostras de DNA analisadas por um laboratório brasileiro especializado em mapeamento genético. Os pesquisadores atestaram a probabilidade de várias doenças se manifestarem entre esse público, que pagou pelo serviço. É um exame genético, uma análise genética ampla, que você consegue investigar múltiplos fatores genéticos no seu DNA. Você pode identificar a sua centralidade, os riscos da doença, as outras predisposições. A obesidade, por exemplo, aparece no topo da lista, podendo se manifestar para 70% da população do país. Entre os tipos de câncer, o mais propício é o de mama, seguido pelos que atingem a próstata, o ovário, a tireoide e a bexiga. Depois de perder a mãe e uma tia para o câncer de mama, a Camila passou a se cuidar mais. Hoje, os exames fazem parte da rotina dela. Desde que eu perdi minha mãe, eu comecei a fazer exames de sangue, de mama, mamografia, ressonância magnética, para poder acompanhar isso, porque eu sou uma paciente que tem muito risco de desenvolver câncer de mama. Mas o que os médicos apontam sobre esses indicadores é que é preciso ter cautela. Isso porque a predisposição genética é só um dos fatores responsáveis pelo surgimento de alguma doença no corpo. Todos os outros têm muito mais a ver com nossos hábitos diários. Alimentação correta, prática de exercícios, estresse. Na balança da saúde, esses itens pesam tanto quanto os nossos genes. Cerca de 80% da causalidade do diabetes, por exemplo, é estilo de vida. Ou seja, é a escolha que você faz na alimentação e o quanto você permanece ou não sedentário. Então, o fundamental, vamos dizer, o contraponto da genética, da predisposição genética, é o estilo de vida. Aplausos 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 Aplausos